Opa, fala aí seus cavalo voador Ré, começando o vídeo de modo meio que diferente aqui Porque doido, hoje o vídeozão é muito sério Ré, eu tava navegando na internet lá sem querer nada a vida Até que eu achei isso Um vendedor de Codiguin Mano, o cara disse que vendia Codiguin da Angelical Vendia Codiguin do primeiro passo Eu fiquei, oxe, como assim, tropa? O cara vende Codiguin Eu fiquei meio assustado na hora Eu falei, como assim, véi? Quer dizer que vende Codiguin da casa Angelical Doido, eu fiquei louco, maluco Ré, mas fora isso, todo mundo sabe também Que, mano, Codiguin é muito, mas muito difícil de pegar um Codiguin Vamos supor, o Nobru solta o Codiguin na live dele Em questão de um, dois segundos, os caras já resgatam Mano, eu particularmente já trouxe vários vídeos no meu canal Falando sobre Codiguin Mas eu nunca, nunca consegui resgatar um Comenta aí se você já conseguiu Mas, rapaziada, o vídeo de hoje não é sobre isso, mano Hoje eu vou tentar comprar um Codiguin da Angelical Ao vivo pra vocês Tudo ao vivo, resgatar o código ao vivo Comprar ao vivo E, rapaziada, se viga só o que aconteceu Ré, eu sou o Detetive na TNT E você está no meu canal Eu não entendi o que ele falou Rapaziada, vocês estão preparados, mano? Porque o vídeo de hoje tá insano Doido, se viga só no que eu encontrei Tem Codiguin do Passe de Evite Do primeiro Passe Da Angelical E eu fiquei, caraca, doido Os caras estão vendendo Codiguin E hoje, rapaziada A gente vai tentar comprar um Codiguin da Angelical Mano, tudo ao vivo Eu vou pagar ao vivo Vou fazer tudo ao vivo, mano Vou tentar resgatar ao vivo Beleza, rapaziada E vamos ver se funciona mesmo, troco Porque, pra quem não sabe, mano Vender Codiguin é ilegal Que é ilegal Não pode, mano Porque só influenciador que pode dar Codiguin, tá ligado? É um bagulho bem difícil de explicar É, eu fiquei na minha mente Será que eu compro, troco? Será que eu compro? Será que eu compro? Mano, até que eu decidi, mano Fazer um vídeo, mano Vou conversar com o cara lá Tentar comprar o Codiguin Beleza, rapaziada Porque tá maluco, velho Olha essa caçadal, mano Tá na vez de dar um pigante na minha conta, tá ligado, troco? Mano, comecei a conversar com o cara aqui Que vende Codiguin Se liga, rapaziada Eu falei salve Aí, amigo, por favor Você quer vender sua conta? Comprar conta? Comprar Codiguin Aí eu falei número 3 Que o número 3 é Comprar Codiguin, beleza, rapaziada Eu já fiquei Caraca, doido Não, tô com medo Vista de Codiguin nos destaques Aqui, ó Calma aí Aqui, ó, troco Nos estoura aí mesmo Cubo mágico por 20 reais Top criminal por 40 reais Eu fiquei Uxi, como assim, doido? Não tô entendendo nada Os caras vêm de Codiguin mesmo, doido Aí eu comecei a puxar mais assunto com ele Beleza, rapaziada Você fica aí Eu tava puxando assunto aí Mais que muito tempo, tá ligado? Porque eu fiquei receoso de comprar Codiguin Aí eu falei 100% confiável mesmo Ele falou assim 100% confiável Codiguin autêntico Eu falei Caraca, doido Olha Ele falou isso aqui Eu falei Oi Quanto custa o Codiguin do Angelo? Ele falou 80 reais Eu falei Como é que é, rapaz? Um Codiguin da GV com 80 reais Ah não, doido Ah não Não Não, não, não Forma de pagamento Aí eu perguntei O código vem em quantos minutos? Aí, mano Tô esperando ele responder aqui Beleza, rapaziada Assim que ele responder Eu mostro pra vocês Eu vou Se ele respondeu Ó, mesmo Olha O pagamento via cartão Apple Store Fica por 70 Aí eu falei Pix Baixa o aplicativo As tu pregift card Compre o cartão lá E me manda a foto pra gente Eu falei Via Pix Pode ser Você compra o cartão Mano Você não deve ter entendido Nada disso Mas, mano Vamos pra parte boa Será que eu vou ganhar Um Codiguin? Ó, quem mandou Tropa Ó, sim Faz o seguinte Comprar a conta De um cara Vou perguntar ele Se ele recebe Pix A conta deve ser 35 reais Você manda 75 em pagamento Pra ir pelo Pix Ele disse que dá certo Pra você Só me mandar um print E nós acertamos o Codiguin Aí eu falei Ok Mas é 100% confiável Aí eu vou Sim, 100% autêntico Não se preocupe Vai fazer Eu pedi o dado dele aqui Blá, blá, blá Foi Vamos conversando Já era o Pix Tem WhatsApp E ele falou Espera aí Vou pedir a eles Esse é o meu único perfil de atendimento Aí ele gerou aqui Aí ele falou Aí ele falou Que a chave é viatória Só me mandar o print Que já faço a entrega do Codiguin Então, mano Vamos copiar isso aqui E vamos pagar ele Beleza, rapaziada E agora é a hora da verdade Ele vai mandar o Codiguin ou não? Mano, eu tô muito nervoso Confesso que, mano Eu tô muito, muito, muito nervoso mesmo, tropa Mano, eu tô tremendo E isso aqui tá suspeito, viu, tropa Isso aqui tá suspeito Suspeito Meu amigo Deixa eu copiar isso aqui, mano E foi que vai fazer a entrega do Codiguin Vou fazer tudo ao vivo, tropa Pronto, tropa Já fiz tudo aqui, beleza, rapaziada Já apaguei E agora vamos ver, tropa Agora é a hora da verdade Mano, eu vou borrar aqui, tá ligado, tropa Porque, mano, aqui é 75 reais Eu vou borrar Calma aí É, finalmente ele mandou o Codiguin Mano, vamos resgatar aqui agora E eu tô, mano, tô muito nervoso Comenta aí, mano Antes de ver se, mano Vai funcionar ou não Comenta aí, rapaziada E bora resgatar o Codiguin Mano, vamos copiar aqui logo, mano Não sei não, tropa É a hora da verdade Copiar Muito obrigada Confira Mano, mano, eu conferi tudo Mano, se for me tirar na moral, doido Na moral Ah, não Eu vou pegar a porta da ti Não, vou pegar a porta daqui de casa E vou meter na cabeça desse cara, doido Confira Bora, bora, bora Copiar o código logo Vamos entrar no site Que é o código, né Que resgata, quer dizer É o arde É o arde Free Mano, será que é o primeiro Codiguin Da vida de Natan Que isso, hein, rapaz Que isso Uxi Presete Loguinho Onde é que bota o ID aqui, tropa Onde é que bota o ID Presete o Loguinho Vamos pegar o ID, tropa Vamos pegar o ID Pegar o ID aqui, né Mano, eu tô muito nervoso Mano, vou fazer esse bagulho rápido Cadê, copiar o ID, copiar o ID ID é copiado Vai que vai na conta de outra pessoa Agora, tropa É a hora Momento da verdade, tropa Eu vou colar, mano Meu Deus, meu Deus, meu Deus É agora, tropa É agora, mano Vou perder o bebê, tropa Caraca, eu enxerguei, calma, tropa Calma, calma, calma Como é que cola, como é que cola Como é que cola Caraca, caô Não sei colar Como é que cola, tropa O que, ó Chega aqui Chega aqui, cola, tropa Ó, vamos pegar o código SQN Mano, vou digitar o código aqui Volto com vocês Agora, tropa É a hora da verdade, mano Será que... Mano, caraca Eu tô muito nervoso, tropa É agora Eu quero confirmar Vai, 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 vai Meu Deus Fui, tá piado Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Deu errado, tropa Mentira O cara passou a perna em mim, tropa Como assim, véi? Mentira, mentira Não, não Calma aí Deixa eu tentar ir de novo, tropa Que vai que nem, né? Ficou carregando Cadê, cadê, cadê? Ó, mas vamos ver Caraca, doido Código inválido Caraca, mano O cara enrolou, doido Caraca, tropa Não funcionou, doido Aí, ó Mandei o print pra ele E vou pedir um rebolto do Pix Aí eu falei Não funcionou Não funcionou Tá vendo, tropa? Não cai nisso, beleza, rapaziada Pus tudo em risco aqui Doido Não funciona É, não funcionou Beleza Fiquei até bem tristezinho Rapaziada Hoje eu dei uma de detetive Aqui no canal Beleza, rapaziada Comentei minha nota De 0 a 10 Como detetive, mano Desmascarei o golpe Do Codiguinho Beleza, tropa? Eu já trouxe muito vídeo Aqui no canal Sobre Codiguinho, tropa É, mano Eu até mesmo, mano Acho bem raro Bem impossível, mano Uma pessoa conseguir Resgatar um Codiguinho E doido Agora surgiu esse bagulho De vender Codiguinho Eu fui ver como é que é, rapaz Tentei comprar aqui, mano Acabei me dando mal Perdi dinheiro Beleza, rapaziada Não faz isso, mano Não cai nesse golpe Tem muita pessoa que cai Mano Golpe de roubar a conta Comenta aí Se você conhece algum amigo Que já perdeu conta Que, sei lá Já caiu num golpe desse Beleza, tropa? Comenta aí também Minha nota como detetive, mano Fiz, mano Fiz investigação ali Bacana, da hora, mano E deixa o IK aí, rapaz Na moral Eu, mano Sabe o que eu vou fazer com esses caras? Eu vou pegar minha porta do banheiro Vou meter na cara desses caras Tu é doido, hein, rapaz Vou pegar minha privada Vou meter na cara desses caras Doido Na moral O cara sumiu com meu dinheiro E não deu Codiguinho Não, não Me fez de otário, tropa Ah, não Queria estar pedindo aqui pra vocês Me seguirem no Instagram Beleza, rapaziada Porque ultimamente Estou fazendo muito vídeo Com uma rapaziada maduista Primeiro aqui na descrição É só você me seguir E ficar atento nos históricos Eu vou soltar aí Desenha de salas Para fazer vídeo, tropa Deixa o IK aí, tropa Apoia com like Porque, mano Querendo ou não O vídeo desse é muito arriscado de fazer Então, se você apoiar com like Me anima demais Comenta se você gostou do vídeo Ou não gostou também Me segue no Instagram No link na descrição Rapaziada O vídeo foi esse Eu falei, falou Lembrando O vídeo é um experimento Não faça isso Beleza, tropa Não faça isso Não é recomendado pra menores de ouro 1 O vídeo foi esse, tropa Deixa o IK aí Se inscreva no canal O vídeo foi esse Eu falei, falou Já te veo Recita-te empaio Amadeus Que te vejo Rejo Se húpula É o meu É o rei Del perreo